Anota aí ô filha da puta DJ menor, ML menor DJ menor, ML menor Louco de xereca Essa mina ela tá mó gostosa E pros pais ela não deixa astro Ela finge que vai pra escola É a Yara que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho É na treta do Jedi Que os clientes pegam bolado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Então, então, então Vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ do baile Vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ do baile Vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ do baile Vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ do baile Vai socar tua perereca Mas esse é o menor Mas esse é o menor ML, sucesso com a mulherada Essa menina, ela tá mó gostosa E pros pais, ela não deixa astro Ela finge que vai pra escola E aí, Ana, que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ do baile Vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ do baile Vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ do baile Vai socar tua perereca Então vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca Esse é o DJ do baile, vai socar da perereca Mas esse é o menor, ML, sucesso com a mulherada